Sou Ivana, sou de Salvador, da mais bela Semijóia. Eu trabalho exclusivamente com revendedoras. Hoje eu tenho 350 revendedoras na minha loja, que abriu ano passado, em setembro. E pra Lumeira foi maravilhoso, é muito mais fácil do que a gente imagina. Mas parece que é um bicho de cabeça, mas não é. A gente tem um... a gente acha que é muito difícil, que vai ser enganado, que não vai saber comprar, que vai comprar errado, que vai mandar banho errado, que vai dar tudo errado. E a Sabrina esclarece tudo muito bem, né? E agora você sai daqui com a visão de quê? De que eu vou lucrar muito. Se eu continuar vendendo o que eu vendo por mim, eu vou lucrar muito. E como eu vou ter mais coleções, mais peças aqui, tem uma variedade enorme, eu vou conseguir trabalhar muito melhor. Eu era escrava do meu fornecedor, eu só vendia o que o meu fornecedor tinha. Se ele falasse comigo que era 10 hoje e amanhã ele tivesse me entregar por 12, eu aceitava por 12, porque eu não tinha outro, ela entrega muito mais do que a gente acha que ela vai entregar. Eu achei que ela ia me dar uma lista de fornecedores, ela te leva em todos os fornecedores, ela vai em todos os fornecedores com você, ela te apresenta. E é, venda teu carro, venda o que você tiver, faça o curso que você vai ter lucro e vai comprar tudo de novo. Vale super a pena, eu já estou saindo daqui na mentoria, para você ter noção. Eu vim fazer um curso, já comprei a mentoria e aí vai, vale muito a pena. Não pensa não, nem pense, só compre e venha. Muito bom, obrigada.